Partilhando também essa alegria de nos aproximarmos da festa do nosso querido São José, aqui no nosso Canidé. Neste ano de 2018, nós temos como tema São José nos convida a partilha e a missão. Conscientizar um pouco mais do compromisso e da missão que todos nós cristãos temos com a nossa igreja. E este ano não poderia ser diferente na nossa festa, e que contaremos com a presença de padres durante todos os dias da nossa novena, com a alegria também de celebrar com o povo essa grande festa. Nós teremos durante esse período festivo, logo no início, no dia 9, uma pequena procissão, saindo às 18 horas, aqui mesmo da rodoviária, com o povo de Deus em direção à Igreja Matriz. E logo, ao chegar, teremos o achamento da bandeira e a Santa Misa, a Santa Eucaristia. Nos demais dias, nós teremos, como já falei, a presença de padres aqui no nosso Canidé, padres também de Fortaleza que virão estar aqui conosco, celebrando este momento tão bonito e tão importante para todos nós. Durante este ano, graças a Deus, com essas chuvas que estão caindo no nosso sertão, temos a expectativa de que a festa será muito mais presencial do povo, muito mais animada, muito mais participativa, e é isso que contamos com a presença de todos os canidenses. Temos, neste ano, também, a novidade de que nós retomaremos o leilão na festa. No dia 17, que é um sábado após a Santa Eucaristia, nós teremos o leilão ao nosso honroso e querido São José para nos confraternizarmos, para estarmos juntos como igreja também, após o momento celebrativo. Teremos também, como já iniciamos no ano passado, a missa, a missa dedicada aos vaqueiros, que será no segundo final de semana também, por volta das 10 horas da manhã, no parque, no centro de exposição, e queremos convidá-los a todos a estarem aqui conosco. Durante o festejo, nós teremos também a graça dos movimentos, as pessoas animando, participando conosco nos momentos festivos, com presença de grupos, de jovens animando a nossa festa. E queremos convidá-lo também a estar no último dia, no dia 19, onde todos sairemos, como de costume, como já é tradição da nossa caminhada, sairemos da Basílica, nos concentrando às 18 horas, e seguindo em direção aqui à Bela Vista, para o grande encerramento da festa. E logo após aquele momento social, onde todos também são convidados a estar aqui conosco. Por isso, queremos e contamos com a presença de todos vocês aqui na nossa festa, ao nosso querido São José. E São José, padre, tem uma importância muito grande na vida da igreja, na vida das pessoas, pela tradição, mas também pelo exemplo de vida. Com certeza. São José nos dá um grande exemplo de vida, de amor e de fidelidade a Deus, na sua missão, no seu compromisso. Também é um santo muito querido por todos nós, porque, como nos diz, São José abre as portas para que o nosso sertão seja sempre banhado com as graças de Deus e com essa chuva que cai, que está caindo e ainda continuará caindo no nosso sertão. Como também para aqueles que têm aquela devoção muito firme, muito segura em São José em pedir um bom marido, em pedir um bom esposo para um bom casamento. Também São José é o nosso eterno intercessor, intercessor daqueles que procuram constituir uma boa família. Então, nós estamos felizes e gratos a Deus por essas chuvas que já estão caindo no nosso sertão. Estamos gratos ao bom Deus por mais um ano estarmos aqui celebrando e convidamos todos a estarem conosco neste momento que é nosso, é do nosso canidé também e todos são sempre bem-vindos a estar aqui neste momento glorioso ao nosso querido São José. É possível que as pessoas participem mais este ano para agradecer as chuvas do que mesmo para pedi-las? É verdade. A alegria do sertanejo quando vê a chuva cair no sertão já é um sinal de agradecimento a Deus e ao nosso querido padrônomo São José. Então, a expectativa é que este ano, por devoção e por amor a este santo tão querido, a presença será bem maior com a graça de Deus em sinal de agradecimento e de graças também alcançadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL